Ah, opa! Eu e o meu irmãozinho decidimos fazer um desafio no Free Fire, onde o último que dormisse jogando Free Fire sem parar, iria ganhar 5 mil diamantes. Porém, galera, eu não resisti, mano, e eu dormi, só que, velho, o maluco é doido e continua jogando no meu PC. E ele ficou até 3 horas da manhã jogando, só que... Galera, algo de ruim aconteceu e apareceu. Ei, já vai até 3 horas da manhã você tá jogando, velho. Olha, cara do mincego, chega tá roxa, afundada. Mano, que isso, gente, não pode não. Tem alguém aqui, mano. Quem que tá aqui, velho? Deixa eu dormir aqui, tem alguém aqui. Quem é você, meu? Sai daqui, vai embora. Mano, velho, mano, segura essa porta, mano, segura essa porta, mano. Pera que não tem a luz de defender, velho. Segura essa porta, mano, segura essa porta, mano. Velho, é a Momo, velho.